E fazer brogue no canal, porque é um tipo de terapia para mim. Fazer estresse, conversar, minha vida, fazer filmagem de comida, minhas coisas. Eu tô falando um pouquinho, tá gente? Esse brogue é um pouquinho. Biti, biti, com sabor de chocolate e banheiro também. Escreve no canal. Tchau. Vamos lá? Ah, eu vou falar. Meu primeiro vídeo eu fiz em 2016, para me divertir e comicação e expressão. Muito bom. Eu adoro fazer vídeos e fotos, gente. Pra mim, pra mim não estressar dentro de casa. Um beijo, biti, com sabor de chocolate e banheiro também. Tchau. É uma terapia para mim fazer vídeos. Tchau. 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 Tchau.